Jovem Pan Cachorro sem dono Cala a boca O e-mail é missão arroba jovempanhafm.com.br Pois é E também já aproveitando que falando do e-mail Aproveitando que estamos falando de e-mail Tem também a enquete dessa semana Você já brigou com seu namorado ou sua namorada Por não concordar aonde vão passar O Natal? A gente briga por causa de Réveillon, gente Natal é família Então, essa é a pergunta Essa enquete está no ar, Missão Impossível A partir de agora você pode nos ligar Nos procurar Para tentar resolver o seu problema de ordem sentimental Ou de repente qualquer um outro problema Que esteja ao nosso alcance Para todo o Brasil, Missão Impossível Daqui a pouco a gente volta Ai que chato, Bob De volta a Missão Impossível para todo o Brasil Alô Alô Quem fala? Camila Ei, cacazinha De onde você fala, Camila? Maringá no Paraná Hum, maringas E qual é a sua idade? 20 Sua altura? 1,60 Seu peso? 52 Então você é magra Mignon Pode abusar dos saltos Qual é o seu signo, sua louca? Aria É ariana Problemática, né? Um pouco E o que você quer, hein, Camila? O que você andou fazendo? Qual é a... O que você aprontou de errado? Eu, de errado, não aprontei nada O que você quer que a gente faça? Me conta a história Então, porque assim, em agosto Não, julho Eu conheci o Júlio O Júlio em julho Olha que original O Júlio em julho E aí? E aí a gente começou a ficar, entende? Tudo Ele era lindo, maravilhoso Só que daí, um mês depois Ele, por mensagem, ele falou assim Que precisava cortar sério comigo Só que tava indo viajar E que ele tinha voltado com a ex-namorada dele Por SMS? Hã? Isso tudo por SMS? Exatamente Que bofe prático, e aí? E eu fiquei louca Eu me descabelei Eu chorei Esperneei Tudo Na frente dele? Não, ele mandou por SMS Então ela deve ter ficado louca sozinha E aí? É ruim isso E aí? Aí tá Aí passou uns dois meses Só que assim, eu saía E eu encontrava com ele na balada E ele sozinho Sem namorada, né? Aí, mês passado Eu fui num show E depois do show Dei um toque no celular dele Não sei o porquê Ele me retornou A gente conversou Ele disse que tava morrendo de saudade Que gostava de muito Queria transar com você Só que... Aí tá Aí a gente saiu Né? Ficou de novo Foram transar, né? Não Juro, não Melhor não Aí, só que daí No outro dia Eu fui ligar pra ele Pra saber se ele tava bem Tudo E não retornou na minha ligação mais Ai, que bafo chato Que escroto Ai, eu odeio essas histórias Eu fico puto Já fizeram isso comigo Eu não gostei Aí, terça-feira passada Eu saí com uma amiga minha E... Aí tava eu Meu primo Minha amiga E o namorado dela E a gente tava lá De boa, assim Aí ele chegou Com o amigo dele E passou por mim Tipo, uma cara assim Ah, vai só trouxa Fica sofrendo aí, idiota E eu fiquei assim Louca, sabe? Aí eu peguei Fui no banheiro Quando eu passei Que tava dançando Com a menina E fez questão De olhar pra minha cara Tipo, vou mostrar Ó, eu tô dançando Com outra já Já acabou, já Eu fui no banheiro E chorei lá E fui embora E... E eu fiquei sabendo ainda Que ele sai Desculpando pra todo mundo Que eu sou um idiota Que eu sou um atroxico Porque eu fico Correndo atrás dele E... E mesmo assim Você liga pra gente Querendo o quê? Falar com ele Porque... Lógico Porque eu cansei Eu não sei Dessa história Eu quero falar com ele Só que se eu ligar pra ele Ele não vai me atender Mas você cansou É só ignorar, criatura Por que você faz o trabalho De ligar pro homem Que tá te desprezando Deixa eu ver se eu entendi Ela quer ligar Só pra dar um... Um chega pra lá? É É Só pra... Fazer um barraco É? É É ela É que ela não consegue Ela liga pra ele O cara já vê o número Não atende, né? Então vamos... Vamos usar aqui A nossa linha... A esperança dela É que ele jogue uma lábio E ela caia de novo Porque ela quer ficar com ele de novo Será? Não, não Eu juro, Cris Eu não quero De novo, não Gata Eu nem me daria o trabalho Sabe? Assim Sabe? Eu subiria da vida desse homem Porque primeiro Por que você vai nos mesmos lugares Que ele vai? Toda hora você cruza com esse lixo Não é porque Você mora onde? Você mora em Maringá Maringá A gente deve ter outro lugar em Maringá Que esse lixo não vá Nem que você vá no risco A faca no boteco Evite cruzar com esse homem Ele é seu porto fraco Você assistiu o primeiro capítulo De Sex and the City? É o homem que a Carrie Sempre encontra e cede pra ele Colega Evite esse homem Ele é o idonalvo de sua vida É o quê? Idonalvo É um rapaz Eu não conseguia dizer não Na minha adolescência Tá bom Ô minha querida de Maringá Vamos fazer essa ponte Vai Ela já ligou aqui Já tá no ar Vamos ligar pra ele Sim, mano Não tem problema Você Você quer fazer um barraco Eu já senti isso Fica na linha Missão impossível pela Jovem Pan Camila de Maringá Quer armar um barraco aqui Oi, Evandro Resume pra mim a história da Camila A Camila Conheceu um bof Que ficou com ele Uma vez E foi incrível Depois ele deu um sumiço Aí ela ligava Ele não atendia Aí ela reencontrou com ele E ele ficou com ela de novo Porque ela deu um toque no celular Aí ele ficou com ela de novo E depois sumiu Aí a terceira vez Ele encontrou com ele Ele tava com outra Fez questão de mostrar Que tava com outra E chamou ela de trouxa Então Ela disse que era um babaca Acho que não deve fazer aquilo Que falou Quanto mais ibope a gente der Mais esse arrogante Vai ficar cheio de si E acho que ela tava pedindo Pra ser humilhada de novo Mas a Camila ligou aqui, Lígia Porque ela só quer fazer um barraco Com o cara Vamos ligar pra ele Como que ele chama, afinal de contas? Júlio Júlio Júlio, boa Júlio em Júlio era com isso, você lembra? Fica aí, Camila Vamos ligar pro Júlio Aí tem vontade de ver arroz com ketchup E bom, continua E aí? Vamos ligar pro Júlio agora Oi Alô? Oi Quem fala? Eu queria falar com o Júlio Você queria falar? Com o Júlio? Sim, sim Oi Oi, Júlio, tudo bem? Aqui é Lígia Mendes Da Jovem Pan Já ouviu falar no Missão Impossível? Já filme Não, agora é o programa de rádio É o programa, colega Eu sou Cristian Pim É a gente Eu sou Cristian Pim É pior do que filme Só se for de terror Eu sou Cristian Pim E Bob Fernandes Tudo bem? Cala a boca, Foca Tudo bem, Júlio? Me conta uma coisa, Júlio Acorda, Júlio Estava dormindo Você faz ideia de por que você está aqui? Não, não Você sabe o que a gente quer com você? Porque você é um tesão, Júlio Não, isso só se for na opinião dele Na minha não é não Eu quero saber o seguinte, Júlio Por que você se acha tanto? O gostosão da balachita Por que? Peraí, pera um pouquinho só Você acha que você é melhor do que alguém Pra fazer o que você tem feito com Camila? Você tem um metro e quanto? Eu tenho um metro e um metro Você pesa quanto? 83 filhos Calça quanto? 42 Signo? Capricórnio Idade? 22 Casei E por que você está fazendo a Camila de boba? Pega a menina, dá uns beijos, some Depois chama ela de trouxa Por que você está fazendo isso com ela? Camila, fala você com ele, vai Por que você está falando mal de mim, seu idiota? Por que você está falando com seu atroxo? Por que eu estou falando com ele atrás de você? Ele não está acreditando Ele está acordando agora também, mano Por que você está rindo, seu atroxo? O que você está falando? É a Camila mesmo? Não, é o Bozo O Bozo O menino, o Júlio Oi E aí? Fala com ela, bebê Ah, velho Agora pensa, hein Mas qual é a Camila que está falando? Eu não falei mal de nenhuma Ah, não? Não, não Que Camila que é? Ah, que é o Sam Que Camila que é? Nossa, que humilhação, Camila Nossa, que Camila que é? Ah, mas eu acabei falando Não sei se tem um fiato Ele está precisando pagar uma de desentendido Para se achar o gostoso É como se ele ficasse com várias Entendeu? Camila, o cara está acordando agora Ele não está entendendo nada Se ele mandou essa vinheta Que Camila que é? Significa o quê? O cara acordando agora Estava na balada Estava cheio de mulher Estava pegando alguém Meu, ele não está nem aí para você O cara é uma boa, mal educada E ainda é folgado Você fala quem é Quem é não Sim, sim É óbvio que é folgado É folgado Mas se acha Estava na balada Mas é catando alguém Não sei, né? Vai saber, né? Mas no caso ele não é Ele atendeu a gente bem É É que eu falei para ela Não insista O cara já disse Está caindo a picha ainda Calma aí Você falou com ela? Ô, Júlio Bom, vamos resumir aqui A Camila ligou para a gente Reclamando que Se vocês tiveram um caso Um rolo e tal E aí a última vez Que ela encontrou com você Estava com outra E aí você humilhou-a Na frente da outra Chamou ela de trouxa É verdade isso? Não, não me lembro De chamar ninguém de trouxa Pronto Eu não lembro de ninguém Eu não lembro de nada, coitado Ah, eu, Camila Eu acho que Eu acho que você Eu acho que você Deu com os burros na água Camila, posso ser sincero? Eu não lembro de nada Porque está Camila, posso ser sincero? Esse homem está Cagando e andando para você Para ser sincero Eu só espero de você Então, assim Sabe assim, na boa Sai fora Nem cumprimenta Não fica fazendo a fraca Finge que esse homem Nunca existiu na sua vida Ele está cagando e andando Faça o melhor amigo dele Comendo a sua mão Não, nem isso Ignora qualquer relação com ele Se gosta O cara não gosta de você Deve ter te dado uns beijos Nem lembra Sabe aqueles cara Que pega vários e não lembra? Júlio, eu sou seu fã, Júlio Então, de boa Eu não estou falando por isso Que ele está cagando e andando Eu também estou cagando e andando Está não, está não Está nada Senão você não teria ligado aqui Você ligou aqui Você ligou aqui Porque alguma coisa aconteceu Está chato Ela está trazendo Porque ela quer Porque ele já mostrou Desde o primeiro momento Ele mostrou a que veio Ela que insiste Mas nada me dá mais antipatia Do que esse Mas a gente está ligando Para o cara na casa dele, Lígia Júlio Oi, por favor Vamos terminar essa história Você não se ligou ainda Quem é a Camila Beleza, ponto final Eu levo sim Eu levo sim Mas ela deve estar confundindo Eu não falei Ele já veio ninguém de bruxo Não vou distinguir ninguém Júlio Júlio Obrigado por atender a gente Você foi bacana Você não pode partir O coração das meninas assim Ele não partiu Não prometeu nada Não prometeu nada Lígia Saiu, rolou Ela que ligou para ele Ele ficou com ela de novo Vai lá Júlio Obrigado por atender a gente Você está liberado Tá? Beleza Valeu, um abraço Camila Oi Não faz a insistente de novo É, Camila Não, mas eu só queria falar isso para ele Entende? Ele já sabe Ele nem lembra Eu estou com raiva dele Mas ele não lembra de você, Camila Mas porque ele não lembra Mas ele não quer nem lembrar Enfim, Camila Segue adiante Segue com a vida Se ele não quer lembrar Aí já o problema dele É porque tem um pouco mesmo Por isso que ele faz isso Camila, segue adiante Segue adiante Segue adiante E segue a dieta Tá bom? Beijo, gata Fica com Deus Beijo, amém Beijo, amém E eu que tinha apenas 17 anos Oi, fala querido Uma vez na boate Rave Muito antiga, nos anos 90 Na Bela Cinta Eu correi com esse rapaz Chamado Eleandro Ele era comissário de bota Eleandro 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 Aí ele é do sul Ele me levou para o apartamento dele E usou meu corpo jovem Juro? Aí eu liguei para ele no dia seguinte De orelhão Ele disse que no dia seguinte Ele disse que não sabia quem eu era Ele não lembrava de mim Ô dó Porque ele bebeu muito Sabe o que aconteceu? Aí eu vim com ele depois que eu estou famoso E aí? Me cumprimentou E depois? Não lembro de você De que? Mentira que ele falou não lembro Eu falei para ele E ele? Ele me cumprimentou e falei Eu não lembro de você Não lembro de você, viu? E ele? Aí ele ficou sem graça Aí ele ficou sem graça Eu dei o troco Vocês não ficam com dó? Dó Dó? Ela tem dó de alguém? Vamos de música aqui na Pan De volta para todo o Brasil Missão é possível Os horários do Missão Sexta, fim da tarde Tem a reprise domingo Às nove da noite E essa é a última semana do programa Estamos saindo de férias Última semana A gente volta no final de janeiro Vamos para e-mail aqui Hora de e-mails Oi galera da Missão Adoro vocês Principalmente o Christian Pior Ele é o Massimo Christian, fala mais nordestino Massimo nordestino Para as minhas colegas de serviço A Carol, Kátia Escutamos vocês todas as sextas Beijos para todos Lígia, Bob, Cássia de Porto Alegre E aí Christian, e aí Bob Beleza? Beleza Quem vós escreve daqui é o Lucas Nossa gente, eu falto um dia Quem manda beijo para mim? Paraná Estou mandando uma pergunta para o Christian Me ajudar Primeiro irei contar o fato Que ocorreu com a minha pessoa Bem, eu tenho 19 anos Esses dias descobri Que a minha ex-namorada Estava me traindo Mas não era ex O problema era Com quem ela estava me traindo Era meu irmão Primeiro eu arrebentei a cara dele Ó, macho No destino Depois acabei com a reputação da vagaba Aqui na cidade inteira Só que agora os dois irmãos dela E o meu irmão Querem me pegar de pau Agora eu pergunto para o Christian O que eu devo fazer Pois não é um problema normal Você acha que eu devo acabar com a raça dos três? Gato Acho que eu vou passar as férias na casa de uma tia Uns dias, viu? Melhor assim Fica uns dias na casa de uma tia Porque três você não vai conseguir bater E para de chamar a moça devagar E para de querer bater Muito feio falar assim Ela estava em dúvida Entendeu? É isso, tá bom? Beijo, tchau Olá, galera Bob, a sua voz é horrorosa Christian, você é bárbaro E parabéns Lixa Se eu gostasse, hein? Pessoal Eu estou mais uma vez trabalhando Escutando vocês Responda a enquete Olha, eu nunca fiz nada em lugar público Tenho medo Mas confesso que vontade eu tenho KKK Bob, Christian Manda um beijo para a Mariana Conte E a Laiana Que trabalham comigo E não perdem o programa também E dizem Mais Carlos Júnior Que eu amo ele Beijão, galera Rejo De Londrina, Paraná Oi, pessoal do Missão Adoro o programa Não percam o dia Gostaria que vocês mandassem um beijo Aqui para Santo Estevão Na Bahia Christian, peixe combina com Qual signo? Escorpião, câncer Tá bom Essa foi a Jéssica Pereira De Santo Estevão Na Bahia E agora vem aí o intervalo Daqui a pouco a gente volta Na Jovem Pan Missão Impossível Missão Impossível É hora de alô Alô Alô, quem fala? E o Bé E o Bé Evandro falando Mas o segundo Christian Pion Você fala de onde, bebê? São Luís Março Nordestino Ai, minha geladeira Tá cheia de Guaraná Jesus Você tem um metro e quanto? Um e oito e cinco Março Nordestino Pesa quanto? É, 65 Março Nordestino Magrelo Qual a sua idade? Dezenove Março Nordestino Tamanho do pé? Quarenta e dois Março Nordestino Signo? Teixe Março Nordestino Teve até um horror Mas só que não deu certo Por que? É uma rua de mão dupla? É uma rua de mão dupla? É? É uma rua de mão única? Aliás, é só você que gosta dela? Não, tem outra aí Mas só que ela Ele não dá muito mal pra ela não Entendeu? Mas ela gosta é dele Acho que ela pode nascer, né? Tem uma disputazinha dela lá É você que gosta da Carol Que gosta do cara Que não gosta dela E você que gosta dela Que não gosta da Carol Que não gosta do... É isso? Eu não gosto do cara também não Mas eu amo ela Gosta dela eu gosto Ai, amo ela Comi um pro aniversário dela Eu dei um presente pra ela Deu um presente pra ela aí O que que você deu? Ah, eu dei um Um bom de trufa pra ela Pra cá o show Ó, deu um bom de trufas Mas e aí? Oi, mano Oi Eu sou super teu fã aqui, cara Eu tenho mais vídeo no meu blog teu Do que eu não sei nem o que Você teria um caso comigo? Hã? Que isso, amor Que que tem? Eu pago suas contas, bebê Teria um caso comigo? Entende Meu sonho Eu tenho um máximo destino Gente, o mundo é bi, é isso? O mundo é bi Então, conta mais o problema Você deu um bombom pra menina E belê E aí o que que acontece? Ela mandou um eco pra galera Que ela gostou Super gostou E quem sabe Vai ter uma festa E acho que ela vai estar lá Eu queria ver ela lá também, né? O que que você quer que a gente faça, menino? Eu não tô entendendo Escolha a roupa que ele vai na festa Eu queria vocês me ajudarem, entendeu? Tirar ela dele É que ele vai me ajudar com ela, entendeu? Você quer o que? Que a gente dê umas dicas? É Primeiro Ela tá namorando Pode continuar assim Porque você é engraçado É Fala desse jeito E compra bombom de trufas Tudo que você falou até agora Eu achei ótimo Não tá precisando de dica, não Você quer que a gente ligue pra ela? É isso Eu quero que você me ajude A conquistar ela, entendeu? Tem outro cara, Lígia Tem outro cara no meio de campo, Lígia É essa história Finge que ele não existe Continua fazendo tudo que você tá fazendo Finge que ele não existe Ah, quem dera, né? Se fosse por isso, já tinha Eu tava até casado Já tinha uma coordenação Que o chefei, ó Que o casamento Quer que eu ligue pra ela? Liga, talvez eu dê De repente eu falo com ela Eu consigo convencê-la E falar Que ele Pegue esse outro macho Meu destino Pode ser? Eu não tenho coragem Duvida Qual é o seu nome? O Albert Como é que é o seu nome? Gilbert Gilbert É o Wilbert Wilbert ou o Gilbert? Gilbert Gilbert Tá, o Wilbert com H E qual é o nome dela? É o mesmo Rodrigo Wilbert Tá, e qual é o nome dela? Carol Vamos ligar pra Carol então E ver se ela Se ela quer trocar de macho Mas ó, peraí O Wilbert Ela tá namorando Ou ela tá tendo um rolo Apenas um... Também ela tá tendo um rolo, né? Tá bom, vai lá Fica aí o Wilbert Fiquei mal, cara Tá bom Que isso, vai queimar eu não Não, não é você, Wilbert Fica frio Outro Vamos lá, vamos tocar música A gente já volta pra resolver esse caso Jovem Pan, Missão Impossível Na linha O Wilbert De São Luís do Maranhão Que gosta de uma garota Chamada Carol De Guaraná Jesus Isso Ele deu presente pra Carol Eu vou mandar pra ti Me diz que eu mando pra ti Uma caixa, uma grade Pode mandar Manda aqui na Jovem Pan Manda que ele já gosta Wilbert Eu amo Wilbert, agora faz aquele silêncio Que nós vamos ligar pra Carol Deixa eu só resumir aqui Mas eu gosto bem gelado O Wilbert gosta muito da Carol Porém tem um outro Tem um outro careta Em meu caminho Como diria Raul Seixas A gente chama ele aqui A gente chama ele aqui De Patinho Feio Do quê? Patinho Feio Patinho Feio Então, o Patinho Feio É o cara que tá pegando a Carol Mas o Wilbert Diz que não é um namoro É só um rolo E o Wilbert Quer ficar com Carol E ele quer ajuda Para tirar esse cara Do caminho de Carol Tá, vamos ligar pra ela Alô Carol Camila Camila? É Oi Chama a Carol, por favor Só um minuto Carol Carol, Carol, Carol Cala a boca Oi Alô Oi Carol? É E Carol, que vozinha desanimada Não, Carol Vamos animar Pra cima É pra sempre avançar Vamos ao topo Você está vivo No Missão Impossível Da Rádio Jovem Pan Vamos lá, Carol Se joga e encharca o chão Carol, Carol Carol, Carol Carol, Carol Ai, Lígia Lígia, Lígia Ai Vamos falar Carol, tudo bom, bebê? Tudo Carol, conta pra mim Qual é a sua altura? É 1,62m Seu peso? 42 Ah, bom Senão não pode nem andar, né? Qual o seu signo? Sagitário Só podia Qual é o seu aniversário? É 12 de dezembro Terrível Você e Silvio Santos, né? É Agora conta pra mim Por que você está preferindo ficar com esse patinho feio Em vez de ficar com o nosso cisne maravilhoso? Wilbert A gente olha Todo mundo aqui é amigo do Wilbert A gente é brother de Wilbert A gente já satou com ódio Que ele só deu trufas pra você Ele quer saber se você amou o chocolate A gente quer saber do chocolate A gente quer saber de tudo A gente quer que você nunca mais olhe pra cara desse mané E que você vai ficar com o Wilbert pra sempre Wilbert é gatinho? Foi o Wilbert que ligou Foi isso aí E o Wilbert tá na linha Porque ele te ama A gente adorou o Wilbert Ele é bonito? Ele é bonito Ele é mesmo simpático Ele é simpático Ele é feio Ele é feio pra caramba É o Exu de Capuz É o Exu de Capuz Bom, e aí? O que é que é o Exu? E conta uma coisa Tá aqui na linha Exu de Capuz Fala com ele Fala pra que isso, Carol Fala pra eles que tu gostou do Ivo Montes Tu gostou não? O que é que tu achou? Eu gostei Eu adorei o presente Exu caramba Faz tempo aí Que esses caras não te dão valor, Carol Ih, mãe Eu sei Do bem que tu tá comigo Ih, gente Vocês vão ficar com a criança Tímida Fala aí Ela é tímida demais Vai daí Você não Fala Você já beijou ele, Carol? Não Não Ai, Carol Fica com ele Como que ele é, hein? Ele tem um corpo bonito? Eu tenho Ele é gostoso Ele tem carro? Eu nunca por ouvir, não Você não quer dar uns beijos nele Sem ninguém saber? Nós não conta? Tem que ser A gente odeia o outro, Carol Vem cá Você tá apaixonada pelo outro, Carol? Eu gosto do outro Eu gosto do outro Mas você ficaria tipo Ela não gosta dele Ela não gosta dele Como é que tu sabe? Como é que tu sabe, Wilber? A gente vê pela cara da pessoa Quando ela não gosta da outra Ah, não Não pode ser assim, não Não pode ser assim Ô, mãe de má É Fala aí Fala Escuta, a gente quer que você fique com ele Por favor Você vai ter que sair com ele Pelo menos uma vez Você não namora esse outro cara, não Esse cara tem apelido de patinho feio na cidade Ele que botou o apelido nele Então, a gente odeia ele Eu também tô correndo Dá pra você dar uma chance pra ele Mas, gente, sai pra tomar um chope A Carol que tem que decidir, né, Carol? A Carol que vai decidir, né, Carol? O cara perguntou Oi Hein? Eu vou dar uma chance pra ele? Por favor Me vou Dá uma chance 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 Tá Tá? Eu tô conseguindo unir todo mundo hoje É, que bom pra ti Ô, Carol Como? Ô, Carol Oi Mas você gosta mesmo do patinho feio? Eu gosto Sério? Mas ela vai dar uma chance Isso que importa Você vai lá e faz a diferença Pelo amor de Deus, hein, Wilbur O Wilbur, pelo amor de Deus Não vai chutar a bola fora do Maracanã, Wilbur Quem dera que eu pudesse fazer isso Mas eu não tenho coragem Tá, vai lá Vocês vão conversar Quem sabe rola um clima E aí a Carol vai para os braços de Wilbur Tá bom? Aí garante Lula A pena de você, né? Isso, manda aí Manda pra Lígia, tá? Porque eu troco toda a minha cota de refrigerante de Jesus Por cervejas, tá? É lógico Manda pra mim, Wilbur O Evandro não gosta Detesto Gosto de Jesus, Evandro? Não, eu gosto só de Prosecco Tá? Gosto só de Prosecco Não deixa pra lá Quem gosta de Maracanã de Jesus é Cosme e Damião Eu não gosto disso, não Sou me chamar, tá bom? Dá certo Beijo Bom fim de semana, Wilbur Bom fim de semana, Wilbur Ó, se não der certo, me liga, tá bom, Wilbur? Vai dar certo Qual o número, rapaz? Me fala Tá bom O que ele falou? Qual o número? Manda seu número no ar Quero ver Você tem Twitter? Vai, homem é homem, Evandro Vai, homem é homem Me acha no Twitter Só tem Evandro Olha lá, já desligou Eu não tenho tempo de falar Bom, nome de música aqui na Pan Missão Impossível Jovem Pan Secretária Eletrônica Oi, Christian Oi, Lígia Meu nome é Arnaldo Tô criando uma namorada Por favor, me dá uma forcinha aí Oi, Lígia Oi, Christian Aqui é o Rodrigo Eu queria dizer que minha namorada É tudo de bom Valeu Beijão Secretária Eletrônica Missão Impossível Jovem Pan Boa tarde, galera do Missão Claro que hoje, primeiro de tudo Parabéns pra bicha má Mais fashion desse país Obrigado Você, Evandro Obrigado Foi sexta-feira passada Isso Minha idade é 4 pra 40 Thank you Que venha muito Calvin Klein Tenho Ralf Loren Tenho Vitor Não Louis Vuitton Tenho Muito mais eu tenho também Além de dinheiro, saúde e alegria Lígia Linda, linda, linda Linda, linda, linda Aguenta o programa do Silvio Santos Só porque tem você lá Ai não, eu amo você Manda uma boa sorte pra mim Porque amanhã tem vestibular Isso foi semana passada, né? Ah, mas de qualquer maneira Então, Camila Conta pra falar Porque aposto que você ficou entre os 10 primeiros E Bob, você é o cara Curto muito você tanto no Missão Quanto no Oráculo Quanto na Balada Quanto em todo e qualquer horário Bob, sucesso Obrigado, querida Camila Carpins Que ponta grossa Beijo, Camila Hello, pessoas lindas Como adoro ouvir vocês Sempre irreverentes e engraçadíssimos Cristian, adoro você Soube chamar Suas tiradas rápidas e inteligentes Sempre me divertem Lígia Sua voz é incrível Pro luxo, amiga Obrigada, minha Após sairmos juntas Seriam muitos flashes Chuá, chuá Ai, vamos sair juntas Pra tirar frente Você é o que equilibra Essa balança de loucos Não resta insinuando Que você seja meio gordinho Grande beijo Grande beijo pra todos vocês E parabéns pelo programa Ah, um programa com vocês Na telinha ele ia arrasar Beijo, beijo, beijo Mari Sanches Ferreira Oi, Cristian Oi, Lígia Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Sou de Marília, interior de São Paulo Eu tenho 21 anos É claro que foi assistir o Cristian Quando ele esteve aqui Você é incrível, amado Obrigado Adoro vocês E me divirto sempre com as histórias Absurdas e engraçadas Que rolam pelo Brasil afora Lígia, você é lindíssima Talentosa E está sempre com a resposta Na ponta da lingueta Adorei Como você, quando eu crescer Está me chamando de velha, é? KKK Agradeço por conseguirem fazer sorrir Depois de um dia de trabalho Muito cansativo Adoro muito vocês Beijinhos Fiquem com Deus E até a próxima Má Azevedo Má, um beijo Lígia, adorei a sua lingueta Vamos para o intervalo Rapidamente Missão Impossível Jovem Pan Jovem Pan Número 1 do Brasil Missão Impossível Alô Alô Alô, quem fala? Daniel Daniel, você está falando de onde, bebê? Falando de Maringá Que delícia Pode ficar com a voz normal, relaxa Você tem quantos anos, Maringá? Tenho 20 Que delícia, Daniel Você tem um metro e quanto? Um e oitenta Delícia Você pesa quanto? Setenta Signo E você calça quanto? 42 42, vamos casar? Não Vamos namorar? Não faz o meu tipo Tá para noivar? Vamos juntar os trapos? Então qual que é o seu problema, enjoado? Já que você não quer nada comigo Qual que é o seu problema? O problema é mulher Mulher não é problema Mulher é solução Para quem gosta, mulher é solução Fala comigo, vai Mas ela não tem problema Eu sei, mas é para isso que vocês existem Para a gente se atrapalhar Cara, mulher que dá problema Chama-se Lígia Mendes Está aqui ao lado Ela dá problema Ela dá problema Ela dá problema aqui Olha lá, já saiu Já saiu do estúdio Olha lá, Maria louca Fala querido O que que rola? Meu problema é namorada Você tem uma namorada que te dá problema O que aconteceu? Não, até um mês atrás eu tinha Agora não tenho mais O que que houve? O que que houve? Bom, ela deu pé na bunda O que que aconteceu? Quanto tempo vocês ficaram juntos? Primeiro, calma Bom, ia fazer quatro meses E o que que foi que aconteceu? Quatro meses era para estar no auge da paixão É, com certeza Aí ela me ligou Falou que tinha ficado com o cara E a gente não terminasse Muito prática Muito franca Adorei E aí você ficou com o cara de trancha Não, duro que depois a gente voltou, entendeu? Ficou um dia E ela disse que ia namorar com o outro cara Aí nem é legal Ela não quer nada com você O que que você quer com a gente? Com certeza ela quer comigo sim Porque ela falou assim Ah, é bom a gente ser amiga agora A gente nem sabe Depois na amizade a gente volta de novo Você quer voltar a namorar com ela de qualquer jeito? De qualquer jeito não Ela te largou Tá com outro cara E mesmo assim você quer? Não, ela não tá com outro cara Ela falou que gosta de outro Não, eu Porque eu gosto de ver como vocês gostam É de sofrer Só sacanear que come na mão Não, porque tipo assim Ela falou que ficou com o menino E me largou Porque era traição Porque disse que não ficaria legal, né? Honesta, prática Mas eu gosto de você bastante E morre pra mim isso aí e tá bom Não, não precisa ficar com vergonha não Porque eu acho super normal Ah Aí ela falou que não Bom a gente ser amigo agora E depois quem sabe mais pra frente A gente volta, né? Você quer ligar pra ela pra tentar? Bom Você queria só uma opinião? Tá no colégio agora também Mas onde ela tem? Ela é uma criança, bebê E você tem 21, não é? Ela é uma lolita Ela é uma lolita Ela é uma lolita, a Vladimina Bokov Ah, mas a idade faz diferença? Eu acho que você tem que pensar Querido, entre 17 e 21 faz diferença sim O que você já fez Isso que ele falou é verdade E o que você já fez Você já fez tudo Tudo, assim Era pra De qualquer maneira Até o que você desculpou Era pra ela ter ficado rastejando Implorando Atestado De você fiel, sabe? Ter um trabalho E você falar Tá bom, tá bom Vou perdoar Mas você já perdoa de cara Já fez tudo E mesmo assim ela não quer Você ainda quer Você vai virar o chato Não, porque tipo assim Eu não ligo mais Ela liga pra contar Ah, eu tô assim hoje Tô assado, entendeu? Eu sou um amigo no caso Ela conta coisa Que não tem nada a ver Coisa de adolescente É, acha que Bom, amigo Falei, sei lá Amigo de mulher cabeleireira E eu não sou esse caso Você não quer mais nada Aliás, o que você quer Que a gente faça? Ligar Vocês liguem pra ela, né? Pra falar o que? Ah, perguntar Volta aqui pro touro Por que que ela te deixou? É, por que que ela deixou? Porque eu acho que pra você Ela vai dizer um motivo Ah, não sei o que Então a gente vai ligar Vamos pedir pra ela contar Na hora que ela acabar de contar A gente fala Pois é, mas ele tá na linha Tá bom? Obrigado, mas eu se esqueça Não, mas não fala Que eu tô na linha, não Tem que falar O programa é assim Ô, gato, deixa eu te falar Uma coisa Ah, pode ser Entre 17 e 21 Tem uma diferença muito grande Pra tudo, tá bom? Ai, eu como se é baixo Pensa, pensa Pensa enquanto a gente Fala com a música Vamos de música Aê, tonto Jovem Pan Missão Impossível Agora Ela tá na aula Ela tá na aula, gente Ela tá tendo prova É De novo, mais uma Mais uma A última Vou tentar Daniel Se não der certo Você sai comigo Não, porque eu nasci Só pra tomar uma barra de split Vamos Me chama de horário de verão E vem a perder uma hora comigo Ô, o cara Tá fácil Adorei Esse cara também topa tudo Adorei, Daniel Irei pra Marguerra Vamos regozijar Num hotel 5 estrelas Você pagando? Eu pago tudo que você quiser, bebê Cara, é fácil Que é Que lama, né? Que lama não Que ambi Que legal Você tem dívidas? Não Tá bom Se quiser fazer Eu sou a solução Tá bom? Você paga, é? Eu pago Você malha? Ah, malha Você tem que tatuagem? Não Você tem pelo nas pernas do peito Ou apenas assim Nas pernas e o peito é limpo? Nem o Tony Ramos, não É Você tem pelo nas pernas? Não Tô limpinho Delícia E você é carinhoso? Muito, hein? Curte dividir Dois carudinhos no mesmo refrigerante Ah Que delícia Vamos rego Cadê a mulher daí? Ela não fala, não? A mulher não fala A mulher tá falando comigo A gente já tá vendo A gente já tem que falar comigo, né? Não, não, não Você topa tudo por dinheiro aí? Oi? Fala pra Lígia Sim, que eu não sou o Michel Teló Mas adoraria dar uma fugidinha com ela Quem é Michel? Michel Teló O que que é isso? Ele não sabe? Não Ih, goiô Tá chamando de novo Pera aí, a última vez, hein? Daniel, aguenta aí Não rola, não rola Não rola, não rola Sabe o que que mais rola? O que mais rola O que mais rola é que eu não sei como é que chama Quem que é o cara que você falou aí pra mim? Que eu sei não é ele? Não, faz a diferença assim, ó Eu não sou o Luan Santana Luan Santana Mas adoraria entrar na adrenalina com você, Lígia Você entendeu então agora? Por que que a menina não sai com você? Tá vendo? Você só dá essas mancadas De ficar fazendo esses trocadinhos com o braço Eu não sou banana, mas macaco gosta Eu gosto Deixa eu te falar uma coisa Você gosta de qualquer coisa Que você merende durante meia hora e depois você cospe É verdade Deixa eu te falar uma coisa Você tem Facebook? Tenho Então me procura lá, Ivandro Santos Tá vendo? Você tá como? Bichinha oferecida Você tá como? Você vai procurar o meu? É A cara da Lígia Procura o meu Eu não tenho, querido, eu sou elitizado O máximo que a Lígia vai te dar uma risada na cara Então deixa eu te falar Facebook você tem? Twitter eu tenho, é LígiaTV Ah, me segue lá, é ArrobaDantasilva Me segue lá Arroba o quê? Arroba o quê? Ai meu Deus do céu ArrobaDantasilva com S só Eu mereço Beleza, eu tô te procurando Beijo Eu mereço Falou Daniel Não conseguimos Mas boa sorte pra você Vai ter que tentar na caruda Tá bom? É, então Tu não tem como ver Ligar de volta pra mim não, né? A gente pode tentar agora Só em janeiro Porque o programa vai entrar de férias Tá bom? Escuta Eu tenho muito mais o que fazer Eu não vou lembrar de você Assim que a gente desligar Você acha que nós vamos voltar Todo mundo de férias Louco pra te ligar Pera, pera Olha o que ele escreveu aqui no tweet Ter que tudo Se você está vendendo uma cama Em um armário Você vai botar um armário À vista, você me dá 60 dias na cama É o tweet dele Nossa, gente Tchau, vem Tchau, vai Um de música Ai, ai Música aqui na Pan Missão Impossível Olha a cara dele Missão Impossível E-mails aqui Oi, galera Sou de São Paulo Amo demais o Missão Meu nome é Kathleen Bom, conheço um cara Há mais ou menos 3 anos Que é sagitariano E eu sou do signo de touro Preciso da ajuda Queria saber como faço Para conquistá-lo Porém, existe um problema Que é a famosa coragem Que falta de falar O que eu sinto por ele Me ajuda, please Paulinha de São Paulo Da Penha Touro e sagitário Às vezes não combinam Porque a taurina É muito ciumenta E pé no chão E sagitário é aventureiro Louco E se joga muito A única maneira Da taurina Conquistar o sagitariano É ficar na dela E dar uma surra Na cama No arqueiro Boa Boa Olá Christian Bob E Lígia Desde o começo Do missão Tô sempre ligada Em vocês Amo os conselhos Do Christian Pior Esse que faz Juízo Jus Ao apelido Adoro a Lígia E ri muito No dia que ela tava Com o Silvio Disputando com a Maísa Foi hilário E o Bob Querido Bob Gosto muito Do jeito dele Caramba Obrigado Vocês não tem noção O quanto é sucesso Aqui em Fortaleza Ai eu adoro Fortaleza O programa de vocês Todo mundo comenta No outro dia Parece até estreia De filme De saga Todo mundo Fala depois Que Essa frase é boa Parece até estreia De filme De saga Todo mundo fala Depois que escuta E quantas são as histórias Que vocês aparecem Vocês deveriam Televisionar Isso gente Vocês são me chamar O tempo todo Eu também acho Tem gente que Só cai em si Quando escuta Essa verdade aí falada É isso gente Passando mesmo Para dar o meu alô E que alô E nunca vi tanto erro Querendo muito Que vocês mandem Um beijão Para mim Para minhas cidades É meio brega Mas eu quero Um beijo Para você E para as suas cidades Ah Christian Fala por favor Para mim Gizimar Gizimar Vai por favor Gizimar Gizimar Tchau Amo você Giz Beijo Giz Olha o tamanho do vestido Então daqui a pouco A gente volta com mais e-mails Aqui no Missão é rapidinho Missão impossível Jovem Pan Jovem Pan Número 1 do Brasil Missão impossível Hello 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 baby Oi querido Calma querido Antes de mais nada Vamos continuar aqui A lembrar que Esta é a última semana Do programa Tá Sim A gente vai tirar umas férias E a gente volta Umas não As férias Estaremos de volta No dia 27 de janeiro Não Estaremos de volta No final de janeiro Tá querido Iremos regozijar Nas férias Muito E a enquete também Continua Você já brigou Com seu namorado Ou namorada Por não concordar Onde vão passar o Natal Não porque quem manda Sou eu Eu que banco tudo Eu que tenho dinheiro E a pessoa tem direito A minha opinião Tá Então se eu quiser Passar o Natal com você Será onde você quiser Exactly Ah muito bem E onde será Da casa do estilista Marcelo Ferraz Vamos fazer um Um Natal Fashion É verdade Que bom Natal Fashion Na casa do estilista Marcelo Ferraz Vai ter vários estilistas Vai ter uma coisa incrível A decoração E muita comida O que eu vou fazer Eu também quero participar Tem que estar com um vestido incrível Então tá Então vamos pro telefone Incrível Alô telefone incrível Quem fala Alô Eduarda Ei Duda Beleza Você quer falar com o Eduardo Bem Não ela é a Duda Oi Duda de onde você fala Eduarda Eu falo aqui de Brasília Brasília Quantos anos você tem 19 Qual que é a sua altura 1,70 Seu peso 57 Seu signo Aris Qual que é o problema Sua fogosa Você tá saindo Com algum deputado Não Não mesmo O problema é o seguinte Eu tinha uma melhor amiga E o que houve Acabou que eu tinha A gente vai gostar dela E eu tinha acabado de terminar Um relacionamento Repentemente Aí o que houve A gente acabou Que eu decidiu chegar nela Conversar Tal Conversamos E ficamos Você é um velocrinho O velocrinho E conta Porque aí vem uma parte curiosidade Como que você falou Como que foi esse momento Conta pra gente Nossa Foi tipo Eu não vou falar Porque a gente não vai acabar Piorando a situação Vamos acabar perdendo a amizade Por que você saiu e aí Só que chegou um ponto Que tipo Eu pensei que ela também Tava querendo Aí eu fui E resolvi jogar aberto com ela Cheguei nela E me levei assim Ah Gata Já faz um tempo Que eu tô escondendo isso Desde que eu tô namorando E Não dá mais Tô gostando de você Queria Poder ter uma chance Com você e tal Aí ela pegou E falou que Ela ficou sem reação Porque ela não esperava Né Aí quando foi Chover No outro dia Aí ela foi pra casa Quando foi no outro dia Ela me ligou Aí conversamos Marcamos que estiver E Foi o que aconteceu Aí ficamos Ficamos de rolo Aí chegou Quando foi Passou uma semana Mais ou menos Ela sumiu Do nada Do nada Não atendi mais minhas ligações Eu vou na casa dela Nada Ela te odeia Entra na MSN Manda mensagem Sumiu Sumiu Quantos anos que ela tem? Ela te odeia Duda Quantos anos que ela tem? Ela tá com 18 Ai Duda O que você acha? Como você falou Que na hora que você Você é mais bem resolvida Mas nem que é bem resolvida Você já sabe mais O que você quer Aí você foi lá e falou Será que ela não tá um pouquinho Não é Que não tá sabendo lidar Com a situação Ou tá um pouquinho assustada Que foi muita coisa De uma vez Eu não sei dizer Eu não sei dizer Porque eu fui começar Com as amigas delas Amigas delas também Não sabem o que que houve Ela tipo Sumiu 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 De vez Eu não sei O que que aconteceu Ah não Mentira Você quer que ligue pra ela? Quero sim Você não acha que se a gente Ligar pra ela Pode ficar com mais raiva? Ah Mais do que já tá Né? Não sei Então pera aí Então vamos ligar Ela te odeia Ai Duda Que situação Ela não me odeia Ah para venenosa Duda Duda Pera aí Eu nem falei com a Duda ainda Duda Só pra concluir Desculpa que não Não, não, não Duda Duda Ela te odeia Ai Duda Sabe por que que eles estão assim? Punta com raiva Ela te odeia Você é mulher e gosta de mulher Ou seja Porque de cara Você não precisa de nenhum dos dois Né? Eles são assim Totalmente desnecessários Pro mundo que te agrada Então por isso que eles estão Querendo e implicando E o Bob Que tem filha É o medo De ser o pai do velcrimo Então Duda Espera um segundo Que a gente vai ligar Pra sua gata Então aguenta aí Aguenta aí querida Vamos lá Música na Pan Já já a gente volta Ela te odeia Jovem Pan Missão Impossível Para todo o Brasil Ai gente Vocês não acreditam O que aconteceu A Duda ligou pra cá Quem que ligou? A Duda A Duda Mas o que aconteceu com a Duda? Fala Brasília A Duda de Brasília A Duda tinha um namorado Mas durante esse namoro Ela percebeu que ela gostava Era de meninas E aí? E aí ela era afim Dessa amiga dela Que tem 18 anos E a Duda tem 19 Aí a Duda chegou Falou pra amiga Ai eu gosto de você Colou o velco Aí ficaram de rolinho E tal Não sei o que Alô 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 Oi Quem fala? É a Agatha Ei Agatha Aqui é da Jovem Pan Do programa Missão Impossível É a Lígia Mendes Quem tá falando Você já ouviu o nosso programa? Já Já sim Você pode se conversar Um minutinho com a gente Posso sim Eu quero saber o seguinte Agatha Por que que você tá parando De atender a sua amiga Duda? A Eduarda? É Ela tá na linha? Tá Ela ligou pra cá Falando que ela te adora Não sei o que Super amiga E que tem uma semana Que você já não atende ela Que ela tenta falar com você Que ela Ai vamos ligar pela missão Falei Mas você não aprontou nada não Duda Ela não vai ficar com raiva Ela falou Não, não Então estamos aqui Duda também está na linha Ai que ridículo Eu não acredite Ela ligou na rádio Ela te odeia Eu falei Para menina Eu avisei do começo Duda Oi Vamos conversar nós três Vamos Ô Agatha Por que que você tá brava? Bom É assim É porque Ela já explicou? Mais ou menos Então O que que ela falou? Mais ou menos Eu expliquei Desde o início Que a gente era amiga Eu resolvi chegar em você Nós ficamos Só que depois de uma semana Simplesmente Você sumiu do nada Só isso E você sabe por que eu sumi? Não Não Eu não virei vidente Né ainda? Olha só Querida Olha só Ela tipo A gente tinha ficado Aí uma Uma semana depois Eu vejo ela Com o ex-namorado dela E não foi só eu Que vi não Não foi só eu Que vi não Muitos dias Viam e me falaram E não era só Papinho não Ela tava se roscando Ele tava se roscando Para né Cara Pelo amor de Deus Não para Isso é ridículo Você tá ligando na rádio Porque você não chega em mim Garota Não faz o seguinte Me esquece Me esquece Sabe por que eu sumi Sabe por que eu sumi Sabe Você é uma cínica Falsa Extraída Velho Todo momento Você acha que eu ia terminar Com o meu namorado Pra ficar com você Se eu não quisesse nada Com você Se eu ainda quisesse Ficar com ele Vai saber De você Eu não vi mais nada Por que Agatha Você ficou com muito ciúme De uma vez Gente Primeiro eu tô passada Com que vocês são modernas Eu achei que uma ia ficar Com raiva Da outra contar Não sei o que Você já tava Era com raiva Porque ela tinha dado Uns beijos no ex Mas Uns beijos Não Não É ridículo É ridículo Que ela Não sei o que você não acha Aqui ó Vocês tão falando Uma tá com 18 A outra tá com 19 Não vale a pena Vocês conversarem direito Antes de conversar Não Não vale Não vale A minha fila já andou A fila já andou Que bom então Pra você Você não acha Muito Muito Sou super feliz Super feliz Me esquece Me esquece E quem te viu Você viu Com seus próprios olhos Vi Não só eu Como alta gente vira Alta gente vira Ai ai Para né Tava conversando com ele E Conversando Abraçando De mão dada Você vai conversar Véio Pra que esses filmes todos Para Não Não Ó Esquece 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 Oh Duda Esquece Esquece É muito bom A única coisa Que você pode fazer É ir lá Na casa dela Fazer alguma coisa Não Se ela vir aqui Eu fecho a porta Eu bato a porta Na cara dela Vai lá Ela não me atende Não Não é só vir aqui Eu acho que você deve ir Não Agatha Agatha Vamos só conversar Pelo menos Não Nem conversar Nem conversar Agatha Você tá muito brava Como fica Como não fica Agatha Qual é o seu signo Que você é tão ciumenta Livra Agatha Mas eu também não desculpo Eu avisei no começo Do caso Ela te odeia Odeio Eu avisei Eu sou bicha vidente Eu sou do candomblé Eu avisei Agatha Agatha Preste atenção Vamos conversar Você acha que ia estar Perdendo meu tempo Ligando pra rádio Pra tentar resolver isso Se eu não gostar de você Vai saber Vai que ser mais Um teatro e o seu Ah não Agatha Tá bom Tá bom Tá bom Vai lá encontrar com ela Porque pelo telefone Você não vai conseguir acalmar ela não Ela vai ficar mais brava ainda Ô Agatha Respira fundo Eu acho que vale a pena Olhar na cara Sentar Vai tomar um Sei lá Fazer alguma coisa Tomar um negócio com ela E vocês conversam Conversa mais uma vez Pelo amor de Deus Conversando a gente se entende Não vai conversa Por mim Eu tô te pedindo Pode Opa O velcro Vai calar Opa Ligia que tava reclamando O tempo todo Que não conseguimos resolver um caso Hoje Cai a ligação Pronto Ligia Conseguiu Colocar Ela não me odeia também Eu tô passada Bob Ela te odeia Eu tô passada com 18, 19 anos Eu achei que na hora que a menina perguntou Tipo Ai Ela já contou a história Eu fiquei com vergonha de falar Ela contou que vocês ficaram Achei que ela ia falar Ela já tava mais de lá na frente ainda O mundo tá muito A Ligia Ela te odeia A Ligia me odeia Eu amo A Ligia me odeia Vamos de música no Missão E-mails no Missão Olá galera Tudo bem? Ligia sua voz é muito linda Você é muito linda Talentosa O programa já estaria completo Se você eu apresentar sozinha Christian Tem humor sarcástico Que poucos conseguem ter E Bob Bob Interrogação Uma interrogação Brincando, querido Manda bem Valeu Quem tá mandando aqui o e-mail André Gonzaga São José dos Campos São Paulo Oi pessoas Meu Eu adoro vocês Tô muita risada Quando estão indo pra facul de carro O povo em volta A gente acha que eu sou louca E como não sei rir baixo Já viu, né Cris Sua seriedade é o máximo Bicha má Ligia, você é linda Adoro sua risada Assistiu sua falta ontem Mas temos que entender Que job é job, né Job é job Gravando um programa novo Dois programas novos Ó, um dos meus programas Do Se Ela Dança Eu Dança Estreia dia 5 de janeiro Tá bom Bob, mais ânimo, meu querido Você é velho Meio serião O que que é? Manda um beijo Para o meu noivo Wellington Ele é o homem da minha vida O amor que sinto por ele É o mais puro e verdadeiro Obrigadinho, gente Beijos, Andréia Sempre ouvi falar Do programa de vocês Mas nunca Tinha me interessado Em ouvi-lo Sempre ouvi dizer O quanto o Christian É descolado E que a Ligia É tudo de bom Que o Bob É 10 No último domingo Resolvi ouvir Adorei, gente Muito legal Pra não dizer doido Ligia, você é linda Pena que Pena que não é mulher Pra casar Claro que não sou Já tô noiva Christian Sabia que seus conselhos Ajudam de verdade as pessoas Bob Você mantém o equilíbrio Do programa Porque ele é um gordo Christian Não ria do meu nome Primeiro vez De significado Abraços Filemon Samambaia Distrito Repetindo Filemon Samambaia Que tristeza Bob Isso aqui é pra mim Adorei Bob Adoro Você na Missão Impossível Eu odeio quando você faz isso Você é unicamente Sam deste programa Continue assim E aliás Meninas Eu acho que ele não fica sóbrio Aliás Meninas Ele nem é feio Vi sua foto Eu acho que a Ligia Ela riu Eu acho Eu acho que a Ligia é apaixonada por você Bob Eu também acho Ela faz Faz o estilo difícil Mas ficou muito brava Quando nos e-mails Só manda um beijo Pra Ligia e pro Evandro E você Lê esse e-mail no ar Mande um beijo bem gostoso Pro meu marido Sérgio Que eu vi sempre a Missão Também adora Ficamos rindo dos casos Depois Christian Sou de peixes Manda um beijo gostoso pro Sérgio Ó Christian Sou de peixes Manda um beijo gostoso pro Sérgio Um beijo gostoso pro Sérgio Isso Meu marido é gêmeos Manda Manda um beijo gostoso pro Sérgio Manda 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 Christian Sou de peixes Meu marido é gêmeos Brigamos bastante Mas o dante é sino Cala a boca Manda Deixa eu acabar de ler o e-mail Aqui ó Brigamos bastante Ele é muito tiumento Eu tenho um jeito livre de ser Mas nos amamos muito Por isso ainda estamos juntos Tem algum conselho pra esse papo? Separa Acaba com tudo Christian nem quer falar Gente Tá muito grande esse e-mail Tá uma redação Da professora Mariana Mas ó Valeu Raquel Cardoso De Interlagos De São Paulo Beijo querida Obrigado pelo e-mail Abraço pro seu marido Valeu E ó O programa tá entrando em recesso Férias Essa última semana A gente volta no final de janeiro Então bom natal a todos Bom ano novo pra vocês Gente Tudo de melhor no mundo Pra todo mundo Que todos os sonhos se realizem Pulem as sete ondas Mas se o mar for limpo Eu vou pular as sete garrafas Cada noite perguntei Usa roupa bonita Calcinha pra atrair dinheiro Dia 5 de janeiro Tem programa Deixa eu falar Desculpa Dia 5 de janeiro Estreia Se ela dança Eu danço Novo programa Do SBT E ó Isso é um aviso Pra quem me irritar Se eu dançar Dança Todo mundo zoa Gente Feliz ano novo Feliz Natal Obrigado pela audiência Do Espia Só O ano que vem Voltarei melhor E mais Chamar Tá bom É isso Beijo Bom ano novo Valeu Boas férias pra gente Valeu gente Tudo de bom Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan Com Lígia Mendes E Cristian Pior Tchau 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 Tchau